Salud, Salud, Salud Salud, Salud Salud, 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 Salud Salud, 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 Salud Maior que o mar, Maior que o céu, Maior que o mundo Maior que a bandeira, Maior que o lance, Salvador Ele recebeu a morte, porque este morrer Ele recebeu o universo, foi demônio, foi festeiro Mas já vem com o mundo, ele cai em suas mãos Ele é forte e poderoso de Judáia Ele é o nosso mar, vem no vento do mar Na frente da batalha, foi o primeiro do mar Ele é santo, 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 santo Nunca peste a batalha, se Deus nunca para A todos os perdidos, Ele é o nosso Ele é o nosso carrinho, com ele filha e com ele estivo Trae de mundo inteiro, Teu nome é... O Sun e o meu Porco Maior que o mar, Maior que o mar Maior que o céu, Maior que o mundo Maior que o 사람들이 들어오 Ele venceu a morte, o poder sem poder Desce o universo, sem demônios, sem descer A chave e o amor, que está em cima do nosso Ele é forte, o poderão, se juntar e o leão Ele é a luz do mar, a luz do vento é o mar Na frente da batalha, foi o meio de acasmar Ele é santo, 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 santo No café de batalha, se eu nunca falha Ou se perdi, ele é santo, santo, santo E eu não me escarri, como ele seria prometido Pra ele, como inteiro, seu nome é santo Maior que o mar, o maior que o mar Maior, o maior do céu, é o maior que o mar Maior que o mar Maior que o mar Maior que o mar Aleluia Aleluia